Olá, meu nome é Gladson Carione, eu sou coordenador técnico de suínos na Farmabase Saúde Animal. Nós estamos participando aqui do Simpósio Brasil Sul de Suínocultura. Estamos com o stand, estamos destacando um produto em especial, que é o Raibac, um produto à base de tilmicosina 50%, que nós estamos posicionando ele para problemas respiratórios. Então, altos desafios respiratórios no cliente, redução de condenação de abate. A tilmicosina tem algumas características que favorecem esse controle de problemas respiratórios, das doenças respiratórias em geral, principalmente os micoplasma, pasteurela, APP e hemófilos parações. Então, a tilmicosina tem algumas características que traduzem essa superioridade no controle do problema respiratório. Lipossolubilidade da molécula, alta afinidade pelo tecido respiratório, ela é carregada por células de defesa, ela tem uma presença maior no tecido em processo inflamatório.